O quadro Conhecer e Preservar mostra a lenda em torno das esculturas em pedra numa cachoeira encantadora de Foz do Iguaçu. Hoje nós estamos aqui mais uma vez no município de Foz do Iguaçu e o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa muito curiosa. Eu sei que todos os municípios têm sua parte histórica, suas curiosidades, mas o que hoje a gente vai mostrar é uma coisa especial. É um comentário de uma cachoeira que tem as pedras tudo desenhada e dizem que foi feito pelos primeiros indígenas que passaram por aqui. De repente foram a tribo carimã, foram os coroados e por que não os próprios guarani. Nós temos que fazer aqui uma pequena trilha para a gente chegar até lá. Uma coisa muito gostosa que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá dar uma olhada de perto. Todas as coisas bonitas, interessantes e curiosas realmente estão bem escondidas. De repente é melhor que fiquem assim. Sabe por quê? Se ficar escondidinha, não muito ao conhecimento do público, aí fica preservada. Mas o que eu estou falando para vocês, nós vamos andar mais um pedaço que essa trilha e já estamos chegando aqui para mostrar essa cachoeira, que é muito curiosa. Às vezes realmente é uma expedição, uma aventura para a gente chegar até a Antiqueira. Mas se não é assim, a gente não vai fazer o trabalho. Mas já estamos chegando. Bom, como prometemos, finalmente chegamos aqui nessa cascada aqui, muito interessante. Fica em plena selva aqui, bem protegida ainda. Então o que eu quero destacar para vocês é a curiosidade que os desenhos que essas pedras têm. Então o que aconteceu aqui, conforme os primeiros colonos da região falaram aqui que os índios, supostamente eles iam aqui com uma pedra como essa aqui e começavam a fazer o trabalho de amolar, para fazer a fiação. Então o que eles faziam? Aproveitavam a água e passavam dessa forma, assim e assim. E aí se originou essa fenda. Claro que eles não cortaram as pedras. A água se encarregou, depois de milhares de anos, a cortar as pedras nesses desenhos geométricos que a gente está vendo aqui. Então se tiver alguém interessado, que está vendo o programa e entende, ou tem algum amigo que entende dessas coisas de mineração aqui, que nos procure, nós vamos acompanhar até aqui para fazer um estudo mais detalhado. De repente a gente prova que isso realmente aconteceu, que nós estávamos explicando e provar cientificamente. Aí vai deixar de ser uma lenda, aí vai passar a ser mais uma história do oeste do Paraná, não só de Foz do Iguaçu. Então tudo isso e muito mais no quadro Conhecer e Preservar do H2 Foz. A Mata Atlântica é uma das principais florestas brasileiras. E um pedacinho está aqui na nossa região. Você está cuidando bem dela? Hoje nós estamos muito afastados da floresta, da natureza. Nós não nos sentimos participantes. E a Mata Atlântica, ela é aqui. Aqui em Foz, originalmente era recoberta com quase 100%, era 90%. Hoje nós temos 20% de Mata Atlântica mantida aqui. Então nós viemos para conversar com a população de Foz do Iguaçu, para sensibilizar sobre a questão da proteção da Mata Atlântica. E para somarmos esforço, para mostrarmos alternativas, o que a população pode fazer para ajudar a conservar os recursos naturais. E nada melhor do que começar a conscientização pelas crianças. Esse é o projeto A Mata Atlântica é Aqui. A iniciativa reúne atividades dinâmicas e educativas, com filmes, maquetes sobre o desmatamento, jogos e palestras. A gente tem que preservar a água, porque daí vai acabar, não pode deixar de acabar, porque daí não vai ter mais água para beber e daí a gente pode morrer. O caminhão da Mata Atlântica é Aqui, também conta com verdadeiras aventuras para reaproximar homem e meio ambiente. O túnel dos sentidos procura despertar o interesse pela natureza nas pessoas. E o método utilizado é tirando a visão delas. Elas passam por aqui com os olhos completamente vendados. O Bruno encarou atravessar sem ver absolutamente nada. E aí Bruno, como foi a experiência? Foi interessante. Através dos sentidos, você vai descobrindo coisas novas. Não é você só vendo. É interessante. Faz com que você se interesse pela natureza. Me imaginei numa floresta, na Amazônia mesmo. Porque é muito interessante. Você ver, tocar, sentir, cheirar. É muito, muito legal mesmo. Foz foi a sexta das 40 cidades a receber o projeto. Com as belezas que a região abriga, não teria como não trabalhar com a preservação ambiental. Até Foz do Iguaçu, com as cataratas que tem aqui, com a beleza exuberante que tem de natureza, seria da nossa natureza própria cuidar do meio ambiente. Principalmente Foz do Iguaçu, que tem uma beleza rara. Não deixemos acabar. Vamos, inclusive, melhorar essa situação. Acredito que nós todos podemos. E no meio de tantas lições, guardamos para o final uma mensagem curiosa, que vai deixar muita gente de cabelo em pé. E a grande pergunta é, por que a gente tem, ou pode, ou deve fazer xixi no banho? Quando a gente vai no banheiro e usa o vaso, a gente dá descarga. Essa descarga, ela pode gastar até 12 litros de água. E como a gente tem uma questão muito importante da água, que a água que a gente consome, A água que sai para a gente usar na privada é a mesma água que sai na torneira para a gente cozinhar, para a gente beber. Então é importante que a gente tenha consciência para economizar essa água. Então, o Eu Faço Xixi no Banho é uma forma divertida da gente entender como que no dia a dia a gente pode contribuir com a natureza. Então essa é uma campanha que foi lançada recentemente pela Fundação SOS Mata Atlântica. Essa campanha dá muito o que falar. Tem gente que pergunta, gente que diz que não pode, se não pode. Mas a gente diz, sim, faça xixi no banho, sim, pode fazer uma coisa bem legal. Então aqui eu estou convocando todo mundo para a hora que for tomar banho, faz o xixi e economiza água de descarga. Aqui é o SOS Mata Atlântica no H2FOS. Conhecer e preservar. Beleza? No próximo bloco, a gente mostra como você pode participar da campanha Árvore dos Sonhos. E aí